Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e quando o Atlético Mineiro de fato estreará a Arena MRV jogando uma partida oficial de alguma competição aqui da América do Sul, Brasil, enfim, tudo mais. Nesse vídeo eu vou trazer as datas aqui, de acordo com a data que eles anunciaram que a Arena será inaugurada, em qual rodada do brasileiro, por exemplo, será que o Atlético vai para a Libertadores e se for quando eles vão utilizar a Arena na Libertadores, vou trazer para vocês na Copa do Brasil também, já vou trazer para vocês, tá? Mas já vai deixando like, 3 mil likes nesse vídeo de meta até amanhã, eu conto com a ajuda de vocês, é 100% de graça, basta clicar no botão gostei e tá feito, porque assim o YouTube vai divulgar o vídeo e é só dessa forma que eles divulgam, tá? É a métrica deles. Então deixa o like aí para mim de coração, agradeço demais. Também baixe o Speech, o Speech é um game no estilo Football Manager, onde você escala o seu time por rodada e você pode desafiar os seus amigos. Só que a vantagem do Speech é a seguinte, tem todas as principais ligas do mundo, então você pode brincar aí com os principais jogadores do planeta Terra. Desde aqui do Brasil, Brasileirão, Libertadores, até lá fora, Premier League, Champions League, Bundesliga, enfim, não perde tempo, é 100% de graça, não pesa nada. Faz o teste aí, o link é o primeiro da descrição, o primeiro comentário fixado. Agora vamos embora para o vídeo. A matéria é de Fred Ribeiro, no Portal GE. Se as datas planejadas forem mantidas, o Atlético Mineiro só irá utilizar a Arena MRV Futuro Estádio a partir do dia 19 de maio de 2023, quando haverá o jogo amistoso inaugural do campo contra uma equipe sul-americana. Antes desta data, o Galo já terá fechado o Campeonato Mineiro e iniciado as disputas da Copa do Brasil e Libertadores ou Sul-Americana, depende para onde eles se classificarem. É justamente o ponto que resta para o Atlético fechar a temporada de 2022. Irá se classificar para Libertadores? Se sim, jogará a fase de grupos diretamente ou passará a competir começando da segunda fase. Pelo calendário de jogos e de inauguração da Arena MRV, o Galo deve utilizar o Mineirão por volta de 15 jogos ainda no próximo ano. Antes de 19 de maio, data do amistoso internacional na Arena MRV, o Atlético terá disputado 14 jogos do Campeonato Mineiro, caso seja finalista, além de seis rodadas iniciais da Série A do Brasileiro, bem como três jogos da Copa do Brasil, isso se começar a partir da terceira fase. Já a Copa Libertadores, em maio, terá disputa da fase de grupos. A data da quarta rodada da fase de grupos, por exemplo, está marcada para 24 de maio, logo após a inauguração oficial da nova casa do Atlético. Se o Galo for para a pré-Libertadores, então chegará na Arena MRV já com sete jogos da competição, quando quatro da pré e mais três dos grupos. Além da inauguração oficial em 19 de maio, a Arena MRV ainda terá mais uma última data da fase de abertura, o BH Festival, que é shows musicais em 27 de maio. Na pior das hipóteses, se disputar apenas a Copa Sul-Americana em 2023, o Atlético irá direto para a fase de grupos, que tem datas iguais às da Libertadores. Agora eu vou dizer para vocês aqui um calendário de rodadas onde encaixaria do Atlético Mineiro jogar na Arena MRV. As datas da Libertadores, que lembrando, são iguais às da Sul-Americana. Na segunda fase, que é a pré-Libertadores ainda, são duas datas, no dia 22 do 2 e 1 do 3, ou seja, a Arena ainda não estará inaugurada. A terceira fase, que ainda é pré-Libertadores, 8 do 3 e 15 do 3, ainda antes da inauguração da Arena MRV. Então o Atlético não jogaria na Arena MRV e sim no Mineirão nessas fases. O começo da fase de grupos é no dia 5 de abril, o Atlético ainda não teria inaugurado a Arena e ainda teria mais duas datas, no dia 19 do 4 e 3 do 5. A partir da quarta rodada da fase de grupos, no dia 24 do 5, se a inauguração da Arena MRV seguir o cronograma, a partir daí, no dia 24 do 5, quarta rodada da primeira fase da Libertadores ou Copa Sul-Americana, o Atlético poderia começar a jogar na Arena MRV. E pelo Brasileirão, apenas na sétima rodada, que será no dia 21 do 5, o Atlético poderia jogar na Arena MRV, porque antes disso a rodada é 14 do 5 e é antes da data de inauguração da Arena. E pela Copa do Brasil, o Atlético só poderia estrear na Arena MRV no dia 31 do 5, que é o jogo de volta das oitavas de final. Até lá, ainda mandaria jogos no Mineirão. Isso porque, claro, a inauguração oficial está marcada para o dia 19 de maio do ano que vem, como eu disse antes, e ainda tem, no dia 27 de maio, o BH Festival por lá. Então, com isso, a Arena MRV estaria disponível para o Atlético Mineiro, relembrando. Se for Libertadores e Copa Sul-Americana, a partir do quarto jogo da fase de grupos. No Brasileirão, a partir da sétima rodada. E na Copa do Brasil, a partir do jogo de volta das oitavas, marcado para o dia 31 de maio. Então, agora vocês já têm um panorama aí de quando o Atlético Mineiro pode jogar em sua casa competições oficiais. A partir da sétima rodada do Brasileirão do ano que vem, se tudo seguir o cronograma previsto aí. A partir da quarta rodada da fase de grupos, ou da Sula, ou da Libertadores. Claro, se o Atlético for para a pré-Libertadores e acabar caindo na pré-Libertadores, aí não. Mas, a partir da quarta rodada da fase de grupos. No Brasileirão, sétima rodada, como eu disse. E na Copa do Brasil, a partir das oitavas de final, jogo de volta no dia 31 de maio, que é o que está marcado por enquanto. E o Campeonato Mineiro inteiro no Mineirão, porque aí já vai ter acabado antes da inauguração da Arena, tá? Então, não é no dia 1º de janeiro. Tem gente aí que acha que janeirão já vai começar. Não. É a partir do dia 19 de maio. No dia 19 de maio, na verdade, é a inauguração oficial da Arena MRV. E só a partir daí, o Atlético vai poder começar a mandar jogos oficiais no seu estádio. Então, para você ficar por dentro aí de tudo que está acontecendo, tá? Deixa aí no comentário. Você está ansioso para ir em algum desses jogos? Imagina, o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, estreando na sua casa, na competição, obviamente. Porque antes terão datas aí para o Atlético já jogar lá. Uma decisão já de mata-mata seria fantástico. Na Libertadores nem se fala. Copa Sul-Americana também. E o Brasileirão, que aí da sétima rodada para frente, o Galo vai jogar aí 31 jogos, 32 jogos em casa, na verdade, né? Então, fantástico. Deixa os comentários, o que você acha, o seu like, tamo junto, se inscreva no canal e até a próxima.